Indiciada em CPI, Carla Zambelli demonstra que decisão de Renan pode ter sido um ato de vingança. Confira essa história. Carla Zambelli publicou um vídeo em que faz uma forte denúncia contra o senador Renan Calheiros, autor do relatório da CPI da Covid, que indiciou dezenas de pessoas, incluindo o presidente da República e parlamentares, entre eles a própria deputada. No conteúdo, ela demonstra que o seu indiciamento pode ter sido um ato de vingança do senador alagoano. Como prova, ela mostra uma série de atos e postagens realizadas por ela, ou pelo movimento que representava, antes de ser eleita, ou nas ruas, nos quais constavam, por exemplo, o pedido de impeachment de Renan, em 2016, ou informações que poderiam incriminar ele e seu filho. Melina Freitas responde por nada mais, nada menos, do que 483 processos na justiça, por desvio de 16 milhões de reais. Ela é secretária de governo de Renan Filho, diz Carla Zambelli em um trecho do vídeo. Há ainda outros momentos em que ela confronta os dois políticos, e um mais recente, quando a deputada foi à justiça para impedir que Renan assumisse o posto de relator do colegiado. E você, o que pensa sobre isso?